Veja como recuperar o dinheiro esquecido nos bancos. 26 milhões de consumidores e 1,9 milhão de empresas têm valores a receber do Banco Central. A maior parte do dinheiro que começou a ser liberado pelo Banco Central foi esquecida por pessoas físicas e não por empresas. Dos 27,9 milhões de beneficiários que poderão ter acesso aos valores na primeira etapa de pagamentos, 26 milhões são de SPFS e 1,9 milhão é de titulares de CNPJS. O número de pessoas físicas corresponde a 93% do total. A ferramenta SVR, sistema de valores a receber, que precisou ser retirada do ar após travar o site do Banco Central pela alta procura, reúne 3,9 bilhões de reais na primeira etapa de devolução. São exemplos, valores esquecidos em contas bancárias, pagos por cooperativas ou por consórcios ou ainda tarifas e taxas cobradas indevidamente por bancos e instituições financeiras. O Banco do Brasil divulgou que há, no total, 8 bilhões de reais no total que podem ser recuperados. Na tarde desta quarta, 26, o sistema ainda estava fora do ar, bem como todo o site do BC. O órgão divulgou que trabalha para que o funcionamento do portal seja restabelecido o mais breve possível. Tire dúvidas sobre o dinheiro a ser resgatado. Por quais motivos é dinheiro esquecido nos bancos? Veja a origem dos valores da primeira etapa de liberações. Contas correntes ou poupança encerradas com saldo disponível, tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em termo de compromisso assinado pelo banco com o BC, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito, recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados. Posso consultar meu saldo em qualquer banco em que tive conta? O Banco Central unificou a consulta sobre dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras, na nova ferramenta chamada Sistema de Valores a Receber, também conhecida como Registrato. O SVR reúne todos os saldos que o cidadão possa ter em diferentes bancos supervisionados pelo Banco Central por isso, exclui aqueles que faliram. As consultas também são referentes aos valores esquecidos ou devidos pelos bancos instituições a partir de 2001. A consulta e o pedido de devolução são feitos pelo site do Banco Central, com o CPF da pessoa ou CNPJ da empresa. Por enquanto, a consulta está fora do ar após pico de acessos na segunda, 24, dia em que o Banco Central divulgou a existência de R$ 8 bilhões a serem recuperados pelos brasileiros. Por que não consigo consultar meu saldo ou resgatar o dinheiro? Devido à alta demanda, o site do BC e a ferramenta SVR não estão funcionando. O BC informa que trabalha para o restabelecimento da solução, mas não deu um prazo para a retomada do serviço. Quantas pessoas já consultaram se tem dinheiro a receber? No primeiro dia de consulta, antes de o sistema sair do ar, 79 mil pessoas consultaram o SVR e 8,5 mil solicitaram o resgate do dinheiro, totalizando cerca de R$ 900 mil. Como é feito o pagamento? Após fazer o login no registrato, a solicitação de pagamento pode ser feita via Pix. Os bancos que não assinaram um termo de compromisso do BC podem também pagar via TED ou DOC, na mesma conta onde o cliente tem o Pix registrado. Se o recebedor não possuir chave Pix, deve entrar em contato com o banco para informar seus dados bancários. Que valores serão devolvidos na segunda fase do serviço? Na segunda etapa de liberações, que deve ocorrer ainda em 2022, serão disponibilizados também os valores de tarifas e parcelas cobradas indevidamente em operações de crédito, como empréstimos e financiamentos. Também entrarão valores de contas de corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários finalizadas com o saldo. Quando a ferramenta foi anunciada, o SVR foi divulgado em junho de 2021 e o lançamento era previsto para dezembro do mesmo ano. O que fazer se o valor não for pago? Os bancos são os responsáveis pelos valores e devem ser consultados em caso de reclamação. O BC também disponibiliza um canal para reclamações. Como funcionam consulta e a transferência, que estão fora do AR, para consultar se há saldo disponível a ser resgatado? É preciso acessar o portal de valores a receber do Banco Central. E lamentável que toda vez que temos algo a receber, é sempre a mesma história e é muito difícil ser brasileiro.